Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão. Estou aqui no município de Pedra Menina, comemorando hoje no domingo o aniversário de minha esposa, mas sem informação vocês não ficam. Tirei um tempinho, escondi dela e vim trazer algumas informações do nosso Vascão. Então peço aquela moral, aquela gentileza, de vascaíno para vascaíno, se inscreve, é só apertar esse botão primeiro, deixar aquele joinha para fortalecer, sininho ativado para você acompanhar tudo o que acontece no Vasco. Aqui tem notícia todo dia, sempre às tardes, com aquele plantão trazendo muita notícia e muita informação. Vamos que vamos! Um bom dia a todos vocês que estão aí curtindo esse domingão, mas o domingo começa com algumas notícias que eu fiquei a pensar. Matias Rojas é um jogador que a torcida do Vasco vem em cima dele pedindo a contratação. A diretoria se mostra num silêncio muito grande. Alô, Paulo Braques, vamos acordar. Por quê? Ultimamente tem sido assim. O Vasco interessa pelo jogador, aparece o interesse e vem todo mundo querendo. Ou seja, hoje já tem mais três grandes clubes no Brasil interessados em Matias Rojas. E há quem diga, o jornalista CL Nelo, que o Galo ofereceu uma oferta milionária para um jogador que está terminando seu contrato. Confesso a vocês que eu não acreditei muito nisso, até porque o jogador vai ficar livre agora no meio do ano. E o Galo, todo mundo sabe, que está com a dívida lá nas alturas. Então, Matias Rojas, atualizando vocês, tem mais três clubes interessados no jogador. Agora, gente, ontem o nosso amigo Zé Comé começou ali e até não fez muito drama, não. E aí já foi direto ao ponto. Nós sabíamos que o Alain estava chegando de mudança, já parece que no carnaval. A minha amiga Bruna, até que é membro do canal, já tinha me contado isso. Ó, Alex, está chegando a mudança do homem no Rio. E o próprio Zé Comé ontem confirmando que a mudança do Alain continua chegando. A probabilidade é muito grande de que Alain venha para o Vasco, as informações se juntarmos tudo. O que o Flávio Dias diz, o que o Zé Comé diz, existe uma possibilidade muito grande de o Alain ser o nosso camisa 5 do Vascão. Curtiu essa? Confesso a vocês que eu curto muito e gostaria de ver no Vasco da Gama mais uma vez. Ele que brilhou pelo futebol europeu e no futebol brasileiro tem certeza que ele, ao lado do Jair, ele vai deitar. Vem, Alain, volta para casa. Vou ficar nesse domingo aqui ligado, hein, meu amigo. Pode acontecer, minha amiga, alguma novidade no que envolve também o jogador Alain. E para fechar, meu amigo, minha amiga, quem está muito próximo do Vasco trata-se de Lucas Braga dos Santos. Ele que divide a opinião da torcida. Uns aprovam, outros não. Muitos falam que aquele que jogou uma Libertadores, que o Santos foi muito bem, ele destruiu, jogou muita bola. E outros também comentando como refugio. Mas olha, a probabilidade é muito grande, está muito próximo de assinar contrato com o Vasco da Gama. Até porque o Santos deve o Vasco. E olha, para vocês saberem, por exemplo, tem clube brasileiro tomando transfer ban. O Grêmio tomou transfer ban, não pode contratar jogadores por causa de uma dívida. E o Vasco, quem sabe assim, acorde e acione a PIF, porque o Santos tem que pagar o Vasco. Está devendo? O lateral do Vasco vai ficar com o lateral e não vai pagar? Não tem essa, tem que partir para cima. Vamos aguardar. O domingo pode nos trazer aí algumas informações, como de Lucas Braga, o próprio Alain e até o Matias Rojas, que despertou o interesse de vários clubes. Um bom domingo a todos vocês. Me despeço com essa paisagem maravilhosa aqui de Pedra Menina. E vamos que vamos, meu Vasco, para cima deles.